A arquitetura modernista dos prédios de São Paulo era cinza e sisuda até a chegada de um empresário que decidiu construir usando cores e estilos diferentes. A Tacho Jurado hoje é considerado um dos maiores arquitetos da capital. Uma exposição conta a história dele e de edifícios que são ícones da paisagem paulistana. São as cores, do terra aos andares mais altos, que se destacam em meio à paisagem da metrópole cinzenta. É difícil passar ao lado de um prédio de Tacho Jurado e não olhar para cima. Convicto de seu pioneirismo, ele revolucionou a arquitetura nos anos 50. Projetou edifícios icônicos na cidade de São Paulo e em Santos, no litoral paulista. O Artacho poderia ter sido só um empreendedor imobiliário paulistano, mas ele foi, na verdade, um arquiteto autodidata. Ele é um dos poucos arquitetos, ou o único arquiteto, que tinha coragem de trazer cor para aquela arquitetura. E até hoje, isso pulsa na cidade. E, ao mesmo tempo, se você pensar aquilo nos anos 50, em que a cidade era quase completamente ainda de casas, isso era como se fosse realmente, assim, torres alegóricas, né, cartões postais ali subindo na cidade. Mas era absolutamente visto como algo criticável, exagerado. Tanto que foi considerado cafona pelos arquitetos da época. Seu trabalho só passou a ser admirado depois de sua morte. Um pouco dessa história é contada em uma mostra no Itaú Cultural em São Paulo. A gente já entra no mundo do Artacho e a exposição vai trazendo as obras icônicas, vai trazendo a gramática, quer dizer, os pedaços dos edifícios, os detalhes. Está muito linda. Quando você pensa em arquitetura de São Paulo, é um dos nomes que vem na nossa cabeça e essa coisa delirante desses prédios que ele fez, isso é uma referência, então eu acho muito legal. Aqui na exposição, além do trabalho de Artacho Jurado, o público também pode contemplar a Avenida Paulista como se estivesse dentro de um apartamento feito por ele. O arquiteto autodidata dizia que as janelas precisavam ser projetadas para que a vista da cidade fosse observada de uma poltrona. Ele acaba incorporando nessa arquitetura moderna, muito sisuda, muito sóbria, elementos de tropicalidade, como piscina, como jardins, cobogós, respiração. O prédio tem uma permeabilidade entre o interno e o externo, as janelas muito generosas para entrar a luz. Ele tinha uma paixão pela paisagem da cidade. A ideia da casa como um espaço de respiro, conforto e contemplação do ócio é uma marca de Artacho. Ele também foi o responsável por criar os primeiros espaços de convívio dentro dos condomínios, como bar, piscina e terraço. Eu acho que as pessoas têm até um choque quando elas veem os prédios dele, as obras dele, porque ele trazia cor e vida à cidade.